Fala meus caros, como vocês estão? Sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é exatamente isso que vocês estão lendo aí no título. A gente vai fazer um aporte e um daqueles graúdos. Eu confesso que eu estava em dúvida se eu ia gravar esse vídeo ou não, porque eu não gosto de fazer um vídeo, esses vídeos só aportando, sem mostrar nenhum princípio por trás ou nenhum ensinamento. Então eu adaptei esse vídeo para ser na prática, ser um aporte na prática, mas também ter um ensinamento por trás. Para aí sim fazer sentido, você ver a prática, você ver o aportando, abrindo a corretora aqui, mas isso é só a ponta do iceberg. O trabalho de fato de investir está por trás disso, em você selecionar os ativos, em você definir as porcentagens, e é uma dica em relação a isso que eu vou te mostrar aqui, já linkando, já ligando diretamente com a prática, que é o que a gente vai fazer hoje. Fechado? Para isso, já vamos direto para a minha tela aqui, dando uma olhadinha aqui no nosso panorama dessa carteira que a gente montou, exatamente para esse quadro aqui que a gente está fazendo no YouTube. A gente investiu até agora R$120 mil nela, e a gente tinha aqui até o momento R$122 mil, então já tinha, na verdade, R$120 mil e 900 mil. Então deu mil e pouquinhos aí já de lucro, podemos dizer assim, mas é no curtíssimo prazo, daqui a três, quatro meses. Se tivesse dando um prejuízo aqui, não teria nenhum problema, porque no curto prazo, investimentos de renda variável tendem a oscilar para cima e para baixo, e não é o período que a gente espera ter a rentabilidade, ter o retorno. Isso aqui é totalmente focado no longo prazo. E eu aproveito isso aqui, que eu já vou mostrar para vocês, esse patrimônio aqui que a gente investiu, para dar o que é o principal disclaimer, o que é o principal aviso desse vídeo aqui. São dois, na verdade. Primeiro, que obviamente, nada do que você ver nesse vídeo aqui, ele não é uma recomendação de investimento. Muito pelo contrário. Tudo que eu ensino aqui é para você ter autonomia, para você tomar as próprias decisões, investir por conta própria. Então, o que eu faço é simplesmente compartilhar a metodologia que eu aplico, meu processo como investidor individual, investindo nessas ações com zero intuito de te influenciar a fazer algo parecido. Só para você ver, de fato, como é o processo na prática, ver se você se identifica com isso, e aí sim procurar se aprofundar, seja na metodologia de verdade, que é o método que eu ensino, ou qualquer outra forma de investimento aí, focando no longo prazo. E o segundo disclaimer, que é o mais importante de todos, é o seguinte. Eu estou investindo, aportando um valor muito alto aqui, exatamente para mostrar uma diversificação maior para vocês, mostrar realmente um dividendo já aumentando de uma maneira mais rápida, enfim, para o quadro aqui ficar mais interessante, mas definitivamente você não precisa e não deve começar com valor alto. Pelo amor de Deus, foca nisso daqui, você não comece investindo um valor alto. Você, pelo contrário, começa investindo R$100, R$150, comprando uma ação, comprando um FII, sempre quando você for começar aí na renda variável, você não precisa e não deve investir um valor extremamente alto. Você vai investir de acordo com a sua realidade, começando pequeno, reinvestindo os dividendos, e assim crescendo ao longo do tempo. Então, quando você olha esses valores relativamente altos que a gente está colocando aqui, que eu estou aportando para exemplificar para vocês, não se prendam a isso. Essa daqui não é a realidade na maioria das vezes. Isso daqui eu estou colocando em um patrimônio já acumulado há um tempo, que eu estou aportando de uma vez só. Mas a ideia não é essa. É todos os meses você economizar um pouquinho, acumulando ali ao longo do tempo, e investindo um pouquinho, um pouquinho, um grãozinho, um grãozinho, e crescendo esse patrimônio ao longo do tempo, reinvestindo os dividendos. Aí sim, chega uma etapa, a gente que o patrimônio já está maior, os dividendos já estão maiores, e você começa a fazer aportes cada vez mais graúdos, seguindo a lógica da bola de neve. A bola de neve, quanto maior ela fica, mais rápido ela cresce, é exatamente a mesma coisa que acontece no patrimônio. Beleza? Esses dois exclamas são extremamente importantes para a gente continuar aqui. Agora sim, a gente pode voltar aqui para a nossa tela. Então teve um pouquinho mais de R$1.000,00 de lucro nesse curto prazo, que é irrelevante, não é o nosso objetivo aqui, só para dar um panorama mesmo. A grande parte disso veio dos dividendos, a gente já recebeu R$400,00 de fundos imobiliários e R$400,00 de ações. Então a gente comprou bastante ativos pagadores de dividendos, e foi o que aconteceu, R$800,00 de renda passiva. O que eu fiz agora então? E agora que a gente começa aqui o panorama e o ensinamento deste vídeo. Eu fiz uma extração, só para contextualizar, como está escrito o título, eu aportei mais R$150,000,00. Então a gente tem R$151,000,00 aqui na conta, R$150,000 que eu aportei, e R$1,000,00 é aqui dos dividendos e do troquinho que tinha sobrado aí do último aporte também. O que eu fiz? Agora a gente vai para a parte do ensinamento aqui, para esse vídeo não ser um aporte solto e sim conseguir agregar para você. Eu fiz uma extração aqui na própria corretora, lembrando que eu não tenho ligação com nenhuma corretora, você pode usar essa daqui ou qualquer outra que tenha taxa zero, não faz nenhuma diferença, que seja, óbvio, uma corretora segura, enfim, registrada, com regulamentação da CVM, tudo certinho, mas que seja taxa zero, você pode usar qualquer uma aqui, no fim, dá no mesmo. Eu fiz uma extração aqui, onde ela fala, em resumo, quanto eu tenho de cada ativo, quanto eu tenho de cada FII, quanto eu tenho investido em cada FII, quanto eu tenho investido em cada ação, nesta carteira aqui, que a gente criou juntos. Então o que eu fiz? Eu coloquei isso aqui em uma planilhinha simples, para ensinar e explicar um conceito aqui para vocês, que é o conceito do equilíbrio de carteira, de você montar uma carteira de investimentos. O que é isso? Uma carteira de investimentos nada mais é do que um conjunto de vários investimentos que você junta eles formando uma estratégia. Essa estratégia é norteada pela porcentagem que você escolhe colocar em cada coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação, se eu tenho um FII, se eu tenho uma renda FII, isso não é uma carteira, isso é um investimento aleatório. Agora, se eu defino que eu quero ter 30% de ações, 30% de FII e 40% de renda fixa, aí eu tenho uma carteira de investimentos. Por quê? Porque eu tenho um conjunto e eu tenho uma estratégia por trás. Exatamente esse conceito que eu preciso que vocês absorvam, porque ele é talvez o mais importante em relação aos investimentos. Tem duas coisas que são as mais importantes. Primeiro, tem a noção de longo prazo e que no curto prazo os investimentos em renda variável variam. Isso é o que faz a maioria perder dinheiro, quando não entende isso, acaba vendendo no curto prazo. E o segundo é entender o poder de uma carteira de investimentos, que é o que eu quero iniciar com vocês aqui hoje. Então aqui, uma coisa importante é a gente montar uma carteira que seja equilibrada. Eu não quero ter uma carteira que tenha 90% de ações e 10% em FIIs. Eu não quero ter uma carteira de ações, a gente vai afunilando, a gente vai entrando mais específico. Eu não quero ter uma carteira de ações que tenha 90% em ações de banco e 10% em outras ações. Não, tem que ser tudo equilibrado. E hoje eu vou mostrar pra vocês um exemplo prático disso de equilíbrio nos FIIs. Por cada segmento. Então os FIIs, fundos de investimentos imobiliários, eles têm vários segmentos que nada mais são do que em qual tipo de imóvel, um segmento nada mais diz do que em qual tipo de imóvel, em qual tipo de ativo aquele FII investe. Então aqui, com essa extração que eu fiz, a gente vê que nós temos cinco segmentos. Aqui nada mais é do que um soma C, do que um somatório disso tudo aqui por segmento. Então aqui eu tenho cada FII, o segmento que ele está e quanto eu tenho investido. A gente pode ver que tem cinco diferentes segmentos aqui. Lágeas corporativas, híbrido, títulos e valores imobiliários, logística e shopping. São os cinco diferentes que a gente tem aqui. E eles, trouxe eles aqui, o somatório deles pra cá também. Eu não vou falar específico de cada segmento, não vou falar qual é o melhor, como seleciona cada um, senão perde o objetivo do vídeo. A gente tem aulas que a gente fala disso, tem isso lá dentro do programa completo IDV também, mas não é o objetivo aqui. O objetivo é te mostrar que, aqui, eu somei qual é a porcentagem da minha carteira de FII que eu tenho em cada segmento. E olha o que eu tenho aqui. Dá até pra fazer uma formatação condicional aqui, uma escala de cor aqui, pra ver, pra dar uma diferenciada da porcentagem. Olha o que eu tenho aqui. Lágea corporativa, com uma porcentagem muito alta, ou seja, tem um patrimônio, um terço quase do meu patrimônio de FII está nesse segmento. Aí eu tenho na sequência, títulos e valores imobiliários, que são os FII de papel também, com mais de 20%. E aí eu tenho híbrido atrás, e principalmente logística e shopping lá atrás. Então o que eu quero fazer? Eu quero ter uma carteira equilibrada. Então o meu aporte hoje vai ser principalmente em logística e shopping. No caso de FII. Por quê? Porque eu quero equilibrar pra todos os segmentos aqui terem próximo de 20%. Nunca vai ficar exato, você não precisa ter exato, mas precisa estar sempre equilibrado. Você precisa estar sempre com uma carteira ali que esteja equilibrada e que você cada vez equilibre mais ela ao longo do tempo. Beleza? Então, eu vou mostrar isso aqui na prática. Pra isso, eu vou pintar aqui pra vocês verem onde eu irei investir hoje. Espera aí. Porque aqui está faltando, está faltando uma coisa. Deixa eu achar aqui. Que tinha um valor aqui nisso. Cadê o valor? Acho que o valor aqui deve ter saído. Mas não tem problema. A gente arruma aqui na hora. Vou dar uma adiantada aqui no vídeo só pra eu organizar o valor aqui de todos que eu vou aportar e a gente vai lá na corretora pra fazer isso na prática. Prontinho. Agora sim. Arrumei, organizei aqui pra dar 150 mil aqui do aporte pra dar o valor total dividido aqui entre FIIs e ações que a gente também vai aportar hoje. Não vou me aprofundar em ações ficar falando o porquê da escolha de cada uma. Mais uma vez aqui de novo não é o objetivo desse vídeo aqui. A gente tem outras aulas a gente tem aulas lá dentro do programa completo TV enfim que fala exatamente sobre isso. A ideia aqui é fazer esse aporte na prática e explicar esse conceito pra vocês. Então o que vai ser meu direcionamento hoje? Como eu estou bastante atrás aqui em logística e em shopping eu vou fazer um aporte maior aqui em shopping através desses dois FIIs do VISC e do XPML e vou fazer um aporte maior em logística através do HGLG. Então vão ser aí os maiores aportes pra cobrir essa diferença aqui. Além disso eu também vou incluir mais um híbrido que também está um pouco aqui pra trás então vai ser um FII novo na carteira aí que vai ser o KNRI e também vou adicionar um FII diferente aqui mais voltado para o segmento industrial alguma coisa que a gente não tem aqui ele acaba aparecendo como híbrido aqui também mas é um segmento diferente então pra gente diversificar mais um pouco eu vou colocar um pouco aqui em FIB também. No total vai dar 80 mil em fundos de investimento imobiliário e é exatamente isso que a gente vai fazer lá agora depois eu vou falar das ações que estão aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá pra nossa página da corretora já estou com o home broker aberto aqui vou deixar ele aqui do lado e olha que coisa linda lembrando isso aqui foi na nossa última aula isso é tudo que você precisa em um home broker você não precisa nada além disso só precisa a sua boleta de compra e a lista de ordens aqui não precisa de gráfico aquela bobeirada toda que não serve para absolutamente nada. Vou deixar ele aberto aqui do lado aqui que a gente já vê os valores aqui então vamos lá vamos começar na prática HGLG 11 aqui vamos ser deixa eu pensar aqui 160 preciso de 30 mil vão subindo 200 dá 32 180 125 beleza tá marcado HGLG comprar agora a gente vai pro Visc a gente vai pro Visc a gente vai pro Visc prontinho todas as ordens colocadas aqui pra FIIs então todos os FIIs já colocados aqui a ordem de compra agora eu vou fazer a mesma coisa pra ações ações eu não vou explicar muito mas basicamente a gente vai fazer aportes aqui em 6 diferentes ações eu vou colocar mais em ações de crescimento dessa vez nossa carteira tá muito concentrada em dividendo então vou colocar algumas ações mais focadas aí em crescimento não é uma diversificação seja totalmente específica seja totalmente necessária mas é interessante ter esses dois perfis de empresa então aproveitar empresas boas de crescimento também que faltam incluir na carteira beleza algumas que a gente já tem e outras que são novas aí que a gente vai incluir na carteira vambora prontinho todas as ordens colocadas todos os investimentos feitos aí de maneira extremamente rápida estão todas em aberto aqui depois eu coloco as ordens concluídas aqui um printzinho dessas ordens concluídas pra vocês verem também e mais pra frente a gente vê a conclusão desta carteira aqui a conclusão do desempenho delas enfim a renda passiva que vai gerando ao longo do tempo e eu estou querendo fazer um próximo aporte agora a gente volta pra cá um próximo aporte no exterior então também pegar um valor alto pra aportar no exterior mostrar aqui pra vocês em uma corretora no exterior como funciona como é pra fazer o aporte ali na prática como é a conversão em dólar enfim mostrando tudo aí pra vocês com aporte alto aí também dando o exemplo prático se vocês querem este vídeo prático no exterior e vai dar um trabalhinho aí porque é muito mais dar um trabalhinho a mais quando a gente tem que gravar e registrar e organizar pra mostrar da melhor forma pra vocês deixa aqui nos comentários comenta aí um hashtag aporte no exterior hashtag investindo no exterior de verdade que a gente faz um vídeo aí aportando um valor lá convertendo em dólar e comprando stocks e REITs ações e investimentos em imóveis lá nos Estados Unidos fechado espero vocês no próximo vídeo estamos juntos mais do que nunca não deixe de entrar no nosso grupo do whatsapp onde toda semana nós mandamos lá o link da aula ao vivo e os materiais gratuitos didáticos o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo entra lá e te espero na próxima aula ao vivo toda terça 20 horas estamos juntos mais do que nunca aquele abraço tchau tchau tchau